Bom dia! Já tomou seu café? E testar pólvora, bora? Fala nação armamentista, meu nome é Mauro Mendonça, você está aqui no canal do Canhoto Arramamentista e o vídeo de hoje é um vídeo muito importante, eu ainda não decidi o título dele, mas a coisa mais importante a ser feito aqui é um teste para saber qual é a quantidade de pólvora padrão para 9 milímetros na pólvora Fox TP. Eu sei que o Brasil está passando, o Brasil e o mundo está passando por um grande problema no fornecimento de insumos bélicos em virtude de uma guerra que a gente está tendo do outro lado do planeta e todos os recursos têm ido necessariamente para lá. Existem duas coisas que todo atirador normalmente gosta, a primeira é café e a outra é pólvora, então nós vamos fazer o teste aqui, e por que esse teste é importante? Primeiro, porque você precisa saber se a quantidade de pólvora que você está usando, você não está usando pólvora nem de mais e nem de menos, e sim na quantidade adequada. Lembrando, esse teste vai ser realizado em uma única arma, uma pistola full size, a minha famosa IWI Massada, eu não vou fazer teste em outras armas, primeiro porque eu não as trouxe e segundo porque é desnecessário, uma vez que ciclar nessa arma que tem uma mola recuperadora um pouco mais pesada, com um pouco mais de pressão, vai ser desnecessário testar em outras armas, se funciona aqui, funciona nas demais. Lembrando, esse é um teste comparativo com pesos de pólvora diferente, a configuração da munição é exatamente igual, pontas de 124 grãs pintadas em 356. O OAL, que a galera gosta, o Overall Length, que é o tamanho da munição, é o padrão da munição Ogival fabricada pelo fabricante nacional e o que é recomendado para a maioria das armas. O teste consiste no seguinte, eu trouxe três tipos de munição aqui, aliás, três munições iguais com três quantidades de pólvora diferente. A primeira com 4,4 grãs, a segunda com 4,1 grãs e a terceira com, peraí que eu tenho que pegar minha cola, 3,9 grãs. Pessoal, esse teste é um teste que eu estou fazendo para que vocês não precisem fazer e passar por isso na casa de vocês. Por que? Primeiro, você tem o custo da recarga, você tem o custo de vir testar e essa é a primeira fase, tá? Depois nós vamos fazer uma segunda fase em cronógrafo com a munição que deu certo. Eu não vou ficar fazendo o teste em cronógrafo porque é desnecessário. Nós vamos fazer aqui. Então, eu estou pedindo para vocês que não precisa reproduzir isso na casa de vocês, porque eu estou trazendo o teste para que vocês não precisem fazer. Só isso já valeu o seu like. O que você acha? Ai, gente, para que eu fui trazer café para o clube de tiro? Agora eu quero ficar tomando café ao invés de atirar. Mas bem, eu tenho que fazer o vídeo para vocês. Bora! Pessoal, primeiro teste. Munição 124 grans, 125 grans na verdade, com 4.4 grans da pólvora Fox TP. Eu uso projéteis pintados. Eu vou fazer uma sequência de 5 disparos, saúde, para a gente poder ver com 4.4 grans o recuo da arma e se ela cicla, beleza? Depois nós vamos descendo até 3.9 grans. Então a pista é quente, vamos lá. Observem o recuo da arma, tá? Tempê-se unha foto. E tempê-se. Pessoal, é o seguinte. Gente, eu fiz a sequência com 5 disparos, esse foi o comportamento, eu achei que pulou muito na mão, então eu resolvi fazer cargas menores, igual eu estou explicando no vídeo. O próximo passo agora é fazer com 4,1 grans, acompanha comigo aqui. Agora serão 5 disparos com 4,1 grans, eu vou me afastar, vou tentar centralizar a arma no centro da tela aí, e vocês reparem os recuos, beleza? Bora, pista é quente, 4,1 grans, Fox TP. Então bora. 5 disparos, essa foi a sequência. Percebeu a diferença no recuo? Deixa aí nos comentários, por favor. Agora eu vou fazer um teste com 3,9 grans. Não é recomendável, tá? Para ninguém fazer isso. É provável que numa competição, por exemplo, que você precise passar essa munição no cronógrafo, antes mesmo de testar, tá? É a primeira vez que eu estou testando 3,9 grans, eu não fiz nenhum disparo, isso é exclusivo para o canal. Então pode ser que numa prova de IPSC, essa munição não dê fator, tá? Mas eu estou fazendo aqui o teste porque nós estamos vivendo tempos difíceis, onde insumos estão cada vez mais raros. Então se você precisar de economizar aí 0,2 grans, que é nada, tá pessoal? Nada. Mas vai te salvar aí uns 50 disparos, 100 disparos aí lá no final. Mas eu vou fazer o teste e inclusive não é recomendável, tá? Essa quantidade de pólvora, mas como eu acho que ninguém fez esse teste ainda, pelo menos não publicou um vídeo no YouTube, nós vamos fazer esse teste agora. São 3,9 grans com a munição de 9 milímetros, com a ponta de 124, 125 grans. Essa ponta não está muito bem calibrada, tá? Ela pode dar até 130 grans ali de variação. Mas o mais importante, o que eu quero avaliar aqui? A primeira coisa é o comportamento da arma em relação a recuo. Mas principalmente, qual é a outra coisa? Se o projétil sai do cano, saiu do cano, beleza, vida que segue. Próximo, se a arma vai ciclar adequadamente. Eu preciso saber se a arma vai ciclar adequadamente. Vamos embora, vamos fazer o teste. A pista é quente. Confesso que estou com um medinho, porque é pouca pólvora. Beleza, então vamos lá. Ciclo. 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 Caramba pessoal, eu não esperava por essa não, 3.9 grams, a arma ciclou maravilhosamente bem, os estojos agruparam no chão, estão aqui beleza, fácil de catar, cara recuo, suave, me impressionou em 3.9 grams, é igual eu falo, eu não recomendo, mas cara, dá para treinar tranquilamente com 3.9 grams, tem que ser treina e prova, né, então você tem que ter a mesma munição, se for a munição de cronógrafo é provável que ela não dê fator, mas a munição passou, beleza, sensacional isso, sensacional, eu estou impressionado com 3.9 grams, a arma ciclar funcionar, beleza, macinha, estou impressionado, vai ser, como disse, se for para vir aqui para o clube para divertir, vai ser o padrão que eu acho que eu vou passar a utilizar, eu vou avaliar os estojos, vou até pegar um aqui, dá um estojo desse aqui, ó, o cameraman está aqui na mão, vou mostrar para vocês uma coisa curiosa, antes de vocês irem embora, vou mostrar uma coisa curiosa, fica aí, eu não sei se está dando para ver, ó, não sei se está dando para ver direitinho, não sei se, aqui ó, essa é a espuleta, olha, pretinha, deu muita pressão, deixa eu mostrar para vocês, ó, tá, todos eles, todos eles, ó, tá vendo, ó, todos eles, não deram excesso de pressão, mas olha aqui, olha, o 4.4 bateu bem pesado, ou seja, quer dizer que está tendo muita força para voltar, né? No final das contas, o tiro mais suave vai ser o de 3.9, cara, isso vai preservar os estojos, se você for para uma competição que o fator da munição não é importante, eu vou te dar um exemplo de uma competição desse tipo, que são competições para a gente de IDSC, a própria CBTC que a gente está afundando, inclusive o link está aqui na descrição para você se tornar pré-inscrito, ela não vai ter fator de munição, que a ideia é que a gente faça treinos de acuracidade e de precisão sem precisar de se preocupar com esse tipo de fator de munição. Então, gente, para treino é perfeito, para treino é perfeito, para treino vai dar muito certo isso, 3.9 grams dá, pode fazer com 4.1 também, mas assim, até 3.9 está dentro do limite aqui de tolerância, inclusive uma dica, tá? Quem for fazer recarga, eu não sei se o link já vai estar na descrição aí, mas eu estou elaborando um curso de recarga bem simples, com prensinha O, como diz, recarga raiz, sem frescura, sem um monte de terminologias técnicas, sem nada disso, para vocês poderem aprender a fazer isso, e poder fazer os testes de vocês, beleza? Gente, muito obrigado por vocês terem ficado até agora aí nesse vídeo, muito obrigado mesmo, vocês saibam que sem a presença de vocês aí do outro lado, sem o like de vocês, sem os comentários, essa comunidade não estaria crescendo o tanto que está, então muito obrigado mesmo, para cada um de vocês aí, um grande abraço, valeu e a gente se vê até no próximo vídeo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva. Se inscreva.